O público vai acompanhar a trajetória de Jesus em uma superprodução, uma grande missão para os atores que vão viajar no tempo. Jesus, a nova novela da Record TV África estreia no próximo dia 16, às 21h15. As atrizes Manuela Dumont e Beth Goulart nunca tinham tido contato. Com a forma de se fazer tecido, no século I. Mas para viverem suas personagens em Jesus, a nova superprodução da Record TV África, elas tiveram que viajar no tempo. Estão sendo injustos com Jesus e com seus pais. Eu acho isso maravilhoso, porque a cada trabalho você entra em contato com um universo diferente e você aprende coisas que você não iria atrás. É muito interessante a gente aprender realmente como é feito um tecido, quanto trabalho dá para você chegar em um resultado, que a gente já vem pronto. Uma preparação que envolveu todo o elenco da novela. Mas eu sei que espera alguma recompensa. Boa! Isso aí! Luta com espadas, escrever com caneta de pena, andar a cavalo. Dá a rede para ele, vem! Isso! É preciso conhecer em detalhes cada personagem antes de chegar ao sete. Vete rodando, silêncio, gravando. O que você tem, meu amor? Depois do sucesso como Moisés em Os Dez Mandamentos, Guilherme Winter se prepara para dar vida a outro grande personagem. Ele será Judas Iscariotes, o discípulo que fazia as contas da quantidade de comida e as distâncias percorridas durante as peregrinações de Jesus. E para isso, Guilherme teve que aprender a usar, digamos, a calculadora da época, o ábaco. Eu fui um péssimo aluno de matemática. Então, assim, matemática romana. Matemática romana é uma coisa que dá um pouquinho de confusão mental, porque é tudo igual, você vê só pedrinhas iguais na sua frente, como vocês podem ver. Pela primeira vez na televisão angolana, o público vai poder acompanhar em uma novela uma das histórias mais conhecidas do mundo, Jesus, o Filho de Deus. O nascimento, a trajetória e todos os ensinamentos. E o escolhido para viver o protagonista da novela é o ator Dudu Azevedo. Foram várias etapas de preparação. Uma delas, nesta marcenaria, ele conheceu com o meu trabalho de um carpinteiro, ofício que Jesus aprendeu com o pai José. Isso aqui, para mim, é inédito, mas o manuseio, madeira, já houve um tempo em que eu me arrisquei a desenhar um móvel e fabricar em casa. Jesus é o papel mais importante da carreira de Dudu Azevedo. Ele está determinado a fazer deste trabalho uma obra inesquecível. Eu não faço a menor ideia de quem eu vou ser depois deste trabalho, mas o que eu sei é que, antes de mais nada, para contar esta história com propriedade, com verdade, eu preciso mergulhar muito profundamente em mim mesmo e me permitir toda esta transformação para este trabalho tão grandioso que vai mexer com as pessoas ao redor do mundo. Jesus, a superprodução da Record TV, estreia dia 16 de outubro, às 21 horas e 15 minutos. E você não pode perder! E aí E aí